É, minha gente, vamos falar aí da situação da chuva de ontem. Um ajudante aí de motorista de 37 anos morreu depois de sofrer um grave acidente no começo da noite de ontem na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Segundo as informações do boletim de ocorrência, Everton Luiz Simão estava em uma moto e teria perdido o controle por causa do vento provocado aí pela forte chuva que atingiu a cidade. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância e encaminhado para o Patangará, mas não resistiu e morreu no caminho. O corpo dele vai ser enterrado hoje, às 5 da tarde, no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto. E a mesma chuva forte de ontem à tarde derrubou árvores e deixou ruas e avenidas alagadas. Em Catanduva choveu até granizo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Na avenida Juscelino Kubitschek, na zona sul da cidade, uma árvore caiu no meio da pista, impedindo a passagem dos carros. Teve gente que precisou passar pela calçada para atravessar para o outro lado. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 19 quedas de árvores pela cidade, mas ninguém se feriu. Algumas avenidas ficaram alagadas, mas o fluxo de água desceu rápido e não teve nenhuma ocorrência registrada. Em Olímpia choveu granizo, carros foram atingidos e o córrego dos olhos d'água transbordou. Na avenida Aurora Forte Neves, a água quase levou um motoqueiro, mas ele conseguiu sair da enxurrada. Só corrigindo, falei que foi em Catanduva, mas foi em Olímpia, né? Essa chuva de granizo que a gente mostrou, o tamanho da pedra de gelo que foi parada e atingiu aí o veículo.